Sim, aqui no Arraial estou responsável pelo cloro da comunicação e depois dentro da ILGA sou o vice-presidente da direção desta associação. O Arraial, este evento, o Arraial Lisboa Pride, ele demora alguns meses a ser produzido e conta com uma equipa vasta de pessoas que acima de tudo são voluntárias e que se juntam a nós neste dia. Temos centenas de voluntários e voluntárias aqui no recinto e de facto é um processo de organização que implica estabelecer muitas parcerias, parcerias com associações e com outras entidades que nos vão apoiando ao longo do ano e com quem vamos estabelecendo pontos de contacto nas nossas áreas de trabalho e que se juntam aqui nós aqui hoje no evento para celebrarem connosco a igualdade e o orgulho em sermos pessoas LGBTI. Para alguém e o seu colega se sentindo um avanço no apoio e no seu caso podem ver os apoios, vocês também sentem que há mais pessoas, mais ou menos apoio? Sim, há mais pessoas, há mais entidades. No fundo há uma maior base de suporte ao Arraial Lisboa Pride, mas não só ao Arraial, enfim, é a causa em si e isso sente-se aqui no Arraial. Nós temos aqui várias zonas no recinto, temos uma zona de bares, temos aqui o nosso Welcome Center que também congrega vários projetos, aquilo que a Portugal desenvolve ao longo do ano e também um hub de associações e de projetos de artes manuais e no fundo é esta comunidade de suporte e é esta comunidade que faz parte dela própria que está aqui no Arraial e que nos dá esta felicidade de podermos organizar este evento. Sim, este ano temos um cartaz muito forte, isto é um ótimo dia para as pessoas estarem aqui a dançar e a divertirem-se e de facto temos neste evento, este ano o maior apoio associativo que está cá neste evento não só a Ilga Portugal, mas também outras associações que trabalham na área LGBTI e que têm aqui também a sua base para poderem divulgar os seus projetos. E este ano temos uma base forte para divulgação destes nossos projetos, temos projetos na área de educação, temos projetos na área de saúde, temos projetos na área do combate à discriminação no trabalho e esses são esses projetos que queremos mostrar aqui também. Para todas as idades? Para todas as idades, claro. Temos aqui um projeto que a avó veio trabalhar, são as avós que são muito nossas amigas e que estão em todos os nossos eventos e que adoram estar aqui e nós também gostamos muito delas. Então podemos dizer que o Arraial é como culminar, esse é o processo que vem a transformar aqui. Sim, sim, é o culminar no fundo do nosso trabalho que desenvolvemos, o nosso trabalho com as famílias, o nosso trabalho com as escolas, enfim, o nosso trabalho com as empresas, com as forças de segurança e depois conseguimos congregar tudo neste evento que é o Arraial Lisboa Pride e que vai já na vigésima primeira edição. Obrigado. Obrigado.